E o Alô Cultural desta sexta-feira contou com a presença especial da banda de forró cuscuz com leite. Confira as imagens. E o Alô Cultural desta sexta-feira contou com a presença especial da banda de forró. E o Alô Cultural desta sexta-feira contou com a presença especial da banda de forró. E o Alô Cultural desta sexta-feira contou com a presença especial da banda de forró. E o Alô Cultural desta sexta-feira contou com a presença especial da banda de forró. E o Alô Cultural desta sexta-feira contou com a presença especial da banda de forró. E o Alô Cultural desta sexta-feira contou com a presença especial da banda de forró. E o Alô Cultural desta sexta-feira contou com a presença especial da banda de forró. Tchau, tchau.